Copy, ele é um quebra-cabeça, na verdade, né? Mas copy, ele é uma mensagem. E marketing, para mim, é a mensagem certa para o público certo, né? Mas com o tempo que tu vai ver, é que nem o professor falou. Tu vai encaixando as coisas. Ah, beleza. Primeiro eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer isso. E com o tempo, isso se torna automático.